Em Volta Redonda eu vou te fazer o cair Aqui em Volta Redonda eu vou te fazer o cair Vou passar o bico Vou passar o bico Então vai tomando, vai te dar Bico do fuzil no seu grelho Vou passar o bico Vou passar o bico Vou passar o bico Segura, mané Aqui em Volta Redonda eu vou te fazer o cair Vou passar o bico BBG Media BBG Dora bola, vai caralho Morrer bola, gostoso BBG que tá depressa Morrer bola, gostoso A mão que tá depressa Sento com a buceta Sento, sento, sento Toda vez já pira Vai, vai, caralho Segura Na de na Aqui em Volta Redonda eu vou te fazer o cair Vou passar o bico Então vai tomando, vai te dar Bico do fuzil no seu grelho Vou passar o bico Segura, mané Aqui em Volta Redonda eu vou te fazer o cair Vou passar o bico BBG Media BBG Dora bola, vai caralho Morrer bola, gostoso BBG que tá depressa Morrer bola, gostoso A mão que tá depressa Sento com a buceta Sento, sento, sento Toda vez já pira Vai, vai, caralho Segura Na de na 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 Eu te flos O É É F*** É 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